Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. Quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba raquelrochamoda. E no vídeo de hoje nós vamos analisar os looks do Oscar 2020. É, gente, o Oscar chegou, né? Aqui eu já fiz um vídeo sobre os looks do Globo de Ouro 2020. Quem ainda não viu, veja lá, certo? Bom, o que eu posso dizer? Gente, assim, em termos de looks, eu acredito que as celebridades tenham acertado mais no Oscar do que no Globo de Ouro, né? Quem viu o vídeo sabe que teve aqueles looks super assertivos e aqueles looks que deixaram muito a desejar. Mas no Oscar 2020, realmente, as celebridades fizeram lindíssimo. Tanto é que o look, que na minha opinião, levou o Oscar da moda, a gente vai deixar lá pro finalzinho desse vídeo, ok? Vamos começar? Bom, eu vou pegar aqui, né, o meu tablet pra visualizar as imagens que vão aparecer aqui no canto pra vocês, tá? Bom, gente, quem realmente, né, fez lindo lá na noite, foi realmente, assim, foco de atenção no Oscar 2020, foi a Chanel Munay. Olha, gente, esse look com capuz, né, foi, assim, um arraso, né? Foi um dos looks mais comentados do Oscar 2020. Só pra vocês terem uma ideia, é, esse vestido que ela tá usando, continha 168 mil cristalzinhos. Olha, gente, é muito cristal, né? Mas vejam que look, né, realmente ficou muito bonito, super diferente. Eu gostei, né, eu gostei bastante. Bom, já os homens, eles foram bem tradicionais, né? Quase todos estavam de smoke. E aí, realmente, as atenções foram pra ele, para o Joaquim Fênix, que levou merecidamente o Oscar de melhor ator. Olha só, né, gente, que lindo. Então, é, ele tava super arrumadinho, né, como sempre. Ele repetiu o smoke, né, inclusive ele falou isso, que iria com o mesmo smoke para todas as premiações. E olha que, realmente, ele levou muitas premiações, né? Então, ele tava super formal. Eu gostei muito dessa ideia de sustentabilidade dele, né? O Joaquim Fênix é uma pessoa que tá aí sempre à frente dos direitos dos animais, né? Do ambientalismo, e eu super amei essa atitude dele, né? De tá repetindo o look, até porque ajuda o meio ambiente, né, gente? Ficar só comprando não dá, né? E na mesma pegada dele, o Brad Pitt, né? E outros também foram de smoke. Mas, é claro que tem sempre aquela pessoa, né, que é o centro das atenções. E, em termos de celebridade americana, gente, a gente se pergunta logo, cadê o Billy Porter, né? E o Billy Porter apareceu, sim, gente, com esse saião estampado, né? Que eu achei, assim, um arraso. Essa estampa, né, da saia dele, reproduz o palácio lá onde mora o príncipe William e a duquesa do Kate Middleton, né? E, gente, tá um arraso, né? Olha só! E, além do mais, ele usou um top, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, um top de ouro 24 quilates, né, gente? A pessoa não queria chamar a atenção, né? Com tanto ouro, assim. O sapato dele, né, com salto, é da Jimmy Choo. E, realmente, quando fala em Billy Porter, a gente sempre espera, né? Esses looks bem exuberantes. É o que, realmente, né, faz aquele diferencial aí na festa das celebridades. Bom, é, voltando aqui para as mulheres, né? Um look muito lindo foi o da Renée Zellweger, porque ela ganhou o Oscar de melhor atriz, né? E ela estava usando um armani, olha que coisa linda, né? Um armani de um ombro sol. Inclusive, gente, a tendência, né, entre ali as celebridades, né, dos looks de alta costura, vieram muito com esse efeito aí de um ombro só, né? E, realmente, na Renée Zellweger ficou muito bonito, né? Esse look branco. Bom, outra também que fez lindo, tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro, foi a Laura Dern, né? A Laura Dern é linda, né, gente? Ela tem um corpo alongado, ela, né, todos os looks ficam muito bons nela. E nesse look ela veio, assim, com aqueles pingentes de tassel, né? Eu achei muito bonito a parte de cima preta, né, e a parte da saia, um rosinha bem claro, quase branco. Eu achei lindo, né? O tassel ficou maravilhoso. Bom, outra também que fez muito bonito foi a Cintia Rivo, né? A Cintia Rivo, ela usou um versate. E, assim, as unhas dela, gente, em garras foi, né, um arraso. Porque tá em alta aí, entre as celebridades, usaram aquela unha bem grande, né, assim, pontuda, de garras mesmo. E a Cintia Rivo, ela usou, né? Também o look versate, eu acredito, eu achei bem legal, assim, no corpo dela, né? É uma modelagem diferente, né? Parece mais um falso, tomara que caia, ou um falso, um ombro só, né? Mas, realmente, ficou muito bonito esse look nela. Bom, outra que fez lindo, gente, foi a Scarlett Johansson, né? Olha só que look! Gente, a Scarlett Johansson, ela é linda, né? E ela foi indicada ao Oscar. Não levou, né? Mas fez bonito o look. E ela tava com um lombo, né, com tirinhas e com transparência na parte de cima, com as tirinhas, né? Ela tem um corpo muito bonito e esse look caiu muito bem nela. Bom, outra que eu amei, amei o look, foi o da Margot Robbie. É, gente, a Margot Robbie, ela foi com o vintage dos anos 90 da Chanel. Pois é, olha só, eu amei. Inclusive, essa joia, né, no vestido dela, muito bonito, lindo. Bom, outra mulher linda que arrasou foi a Charlize Theron. Gente, a Charlize Theron tava com Dior, porque a gente sabe que ela é uma garota propaganda da Dior, né? Mas, dessa vez, ela arrasou no look. Olha esse preto lindo que ela usou, né, gente? Com a alça caindo, que é outra tendência também aí da autocostura, que tá aí entre as celebridades, né, americanas. Ela arrasou, né? Eu tinha falado no vídeo do Globo de Ouro que eu não gostei muito do look dela lá do Globo de Ouro, né? Aquele verde abacate, não sei. Não me caiu bem nela. Mas, dessa vez, ela arrasou, né? Tava muito bem nesse vestido preto. Foi um dos mais bonitos que eu achei. Bom, a próxima é a Natalie Portman. Gente, a Natalie Portman também tava usando um Dior. E olha só que arraso, né? Que look. Ela tava usando um tule, né? Por dentro aí da capa. Um tule com babados tipo trigo, né? Dourado. Achei muito bonito. Essa capa é uma capa vintage também. Inclusive, o vintage, né? Pegou bastante aí entre as celebridades do Oscar, né? 2020. E um detalhe super, assim, que chamou a atenção na capa dela é que continha bordado o nome das diretoras que não foram indicadas ao Oscar, né? Olha só. Uma forma, não deixa de ser uma forma de protesto, né? Bom, e agora a gente vai pra um look que eu não gostei. Esse, gente, não teve, né? Que é o da Salucilona. Gente, eu não gostei desse look, né? Ela usou um boot. E assim, por que eu não gostei? Eu não gostei dessa parte de cima que não combinou com a de baixo, né? Totalmente diferente, assim. Duas peças que não criaram nenhuma harmonia entre si. Bom, essa é a minha opinião, tá? Gente, vocês podem discordar. Inclusive, comenta aí se vocês discordarem ou concordarem, né? Pra que a gente dialogue aí. Essa parte de baixo, ela tá completamente diferente da de cima. E um detalhe. Esse look, ele é reciclado, né? É de um look que ela já tinha usado, né? Então, a pegada, a ideia foi muito boa da reciclagem, né? Só que eu não gostei mesmo foi do resultado, né? Aí dessa modelagem, tá? Bom, e pra fechar, agora vem o Oscar da noite, né? O Oscar da moda. Pra quem participou lá, né? Entre a celebridade. Na minha opinião, o Oscar vai pra quem? Pra Brie Larson. É, gente. A Brie Larson, ela tava usando o Celine. Olha que luxo. Eu amei esse look. Pra mim foi, assim, o perfeito da noite. E esse look Celine, ele também tem 13 mil cristais. Olha só, né, gente? 13 mil cristais. Eu adorei a cor do look também, né? Com rosê. Super suave, mas muito bonito. E essa falsa capa, né? Porque, na verdade, assim, quando você olha de frente, parece realmente uma capa. Mas atrás tem uma abertura, né? Então, é uma falsa capa que ficou lindo no look. Vocês gostaram desses looks? Comenta aí pra gente ficar sabendo, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela curtida. Comenta, compartilha com as amigas. Se inscreva e toque no sininho pra que você receba notificações de novos vídeos aqui do canal, tá? Bom, a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um super beijo e até o próximo vídeo.